Graça e paz e acomemando o nosso amado Messias Tantos com esse vídeo. O vídeo de hoje é sobre essa situação da jarda que está passando na África. Desculpe, meu amado, se não pensam que a pessoa é inconcêntrica ou tem o problema de... Assim do gênero. Uma vez dou muitos exemplos meus. Por quê? Porque a minha vida é um testemunho, é um livro aberto, né? Na qual algumas pessoas, não digo muitas pessoas, mas algumas pessoas sabiam da minha vida, né? E por isso que eu falo. Para dizer que se Deus teve a capacidade de fazer comigo, então também Ele pode fazer contigo. Nessa vida nós temos que deixar de ter ilusões, especialmente nossos africanos. Deus não deu uma mente no branco diferente que deu nos pretos. Só que assim, nós aprendemos por causa das fortalezas que nos foram criadas. Fortalezas são um patrão de vida, tipo um elefante. Quando você amarra um elefante num sítio, elefante quando você lhe desamarra, ele já não consegue sair daquele lugar, ele fica sempre ali, fica sempre limitado. Então nós criamos um patrão, uma fortaleza que nos impede da gente desenvolver e crescer. Mas a nossa mente é tal igual como a mente do branco. O sangue do branco é tal igual como o sangue do negro. Só que o nosso problema é o problema dessas fortalezas de complexos, de fortalezas que criaram a nossa mente que nós não podemos. E se nós podemos, temos que expor. Por exemplo, não se admite o tipo, eu não vivi isso, o tipo de dinheiro que supostamente as pessoas diziam que os angolanos tinham ou que nós, os africanos, temos, para nós termos a vida que nós temos. E é isso que eu digo. Eu choro por dentro dessa situação que está a passar, porque eu já sabia algumas semanas atrás que eu estava a dizer, até pedi oração, e graças a Deus que essa rede foi desmartelada, já está a sapor em cima. Quando as coisas já vêm em cima é porque uma situação vai passar. Nós não devemos julgar os outros porque a nossa situação é péssima, nós subimos, mas também nós podemos muito bem usar o nosso coco. Por exemplo, você é uma mulher que não trabalha, ou você é um homem que trabalha, e você não tem saídas muito importantes, por que comprar coisas de marca para você só guardar e ficar em casa? É isso que nós não vimos. E muitas das vezes também, você tem um encontro, por exemplo, certos meios, você está vestindo roupas mais caras do que a pessoa que você está tendo com ele. Claro, evidentemente, a pessoa vai chamar a atenção. E se eu não for uma pessoa boa, vai te prejudicar. É isso que eu às vezes faço, digo, no meu caso. Eu tenho um sapato que já é velhinho, mas é o meu sapato preferido. Mas tem vezes que eu também saio em condições. Mas como eu não sou uma pessoa de sair muito, eu não vou estar encher o meu guarda-fato com um montão de coisas de marca enquanto não tem necessidade. E se você já faturou 100 mil, 50 mil, tira 70, guarda esse dinheiro, esquece que existe. Ah, não, mas a vida é muito curta. Mas também pode ser longa para ti. Se você estourar todo o dinheiro de uma vez, é por isso que nós não conseguimos reconstruir a África. É por isso que nós não conseguimos ver uma África transformada. É por isso que nós não conseguimos ter uma vida estruturada. Porque se você não começar de ti mesmo, o de lá fora não vai começar. Amados, eu já ajudei várias pessoas. Deus já me deu a oportunidade de usar várias pessoas. Que hoje essas pessoas dão graças a Deus. Foram ter aparecido nesse caminho. E é isso que eu digo, eu não recebi. Mas um dia Deus, por misericórdia, me ajudou. E eu não posso ficar calada. E também não posso dar exemplo dos outros. Falar da vida dos outros. Que eu não sei se essa pessoa é mesmo assim ou não. Então, eu dou um exemplo. Quando eu digo o meu exemplo, é porque eu sei que havia momentos na minha vida que eu podia tomar decisões loucas. E que eu pensei, por isso que eu sempre digo, você não pode esquecer de quem vocês são. Aonde vocês saíram. E como vossos pais e vossas mães sofreram. E quem eles são de verdade. Para você não cometer muito agarro na tua vida. Porque você começa a se mentir. Por exemplo, você está em meio de pessoas de elenco bem elevado. Pessoas multimilionárias. E você é pobre. Por um convite, você é a parcela nesse meio. Você não pode estar a se expor à tua vida. Ou começar a fazer coisa. Fazer gasto. Porque ele já é milionário e você é pobre. Você foi nesse meio. Talvez para aproveitar uma oportunidade. E não falar à toa. E não falar muito. Muitas vezes ficar calado e só olhar. Porque nós, nós pretos, nós africanos, nós precisamos mesmo, vou dizer uma coisa. De um verdadeiro evangelho. Para nos fazer essa lavagem cerebral que nos fizeram. Porque os brancos não são melhor do que nossos negros. Amado, é pura mentira. É pura mentira. Vou dizer uma coisa. E muitas das vezes nos entrenaram que nós temos sempre que ver com um coitadinho. Por exemplo, uma vez, já passou uma dia há tempo. Eu meti um sapato da Versace. E eu estava ao lado dessa pessoa. Essa pessoa se sentiu tão mal. Que quis me tratar mal. Eu não reagi. Eu não vou mentir. Eu fui em casa. Eu chorei toda noite. Eu disse, meu Deus. O que é que eu fiz de errado? Porque essa pessoa me tratasse tão mal. Uma menina me tratou mal. Não teve ações físicas. Assim, físicas. Mas teve verbal. Por palavra. E eu, como já por causa da palavra, não posso ter aquela reação de responder. Porque eu sei que são espíritos atrás dessas pessoas. Eu fiquei a chorar. Eu chorei. Quando fui para casa, eu chorei muito. E depois, no outro dia, essa pessoa pediu. Não tinha um nome privado. Pediu para me ligar. E, por favor, liga-me. Eu disse, não. Já lhe perdoei. Mas não ligo. Porque não houve motivo. Por quê? Porque até o momento que tu te vestires como uma qualquer pessoa. Né? Em certos elencos. Porque até o momento que tu te vestires como uma qualquer pessoa. Você vai ser sempre considerada. Mas quando tu te vestires uma roupinha de marca. Você já está excluído desse meio. Entendes? E é isso que nós, os negros, devemos aprender. Mulato. Preto escuro. Moreno. Castanho. Saber que você é importante. Quando você vê o teu cérebro. Está dividido em duas, quatro partes. O teu cérebro é tal como o cérebro de Deus, amado. Os teus pés é tal como os pés de Deus. Você tem decisão. Sem você ir para a igreja. Ou você não ir para a igreja. Para a igreja, você, a tua mente vai abrir. O teu cérebro vai ficar mais iluminado. Mas no mundo você tem decisões. Quando eu vos digo isso, não é uma questão de a pessoa querer se exaltar, se sentir super. Não, amado. Também tive as minhas falhas. E bastante. Bastante falhas. Mas nessas falhas, quando eu errei uma vez ou duas vezes, já não podia errar a terceira vez. Por quê? Porque eu estava convicta de que eu queria. De como eu queria. Por exemplo, eu dizia, meu Deus. Eu me ponho aqui a ficar alcoólatra, bêbada. E depois? Eu tenho um montão de pessoas à minha espera que precisam de ser ajudada. Não posso ser alcoólatra nem bêbada. E há momentos, amados, que os teus sentimentos falam alto. Há momentos que vícios tentam te vir na tua vida. Por exemplo, eu tinha visto de comprar sapato. Eu tive um dia que pararam disso. Mas você tem tanto... Eu comecei a falar para o pai. Tanto sapato assim, você não vai no lado. Depois de eu pensar em ver isso, eu pedi oração em uma pastora. A pastora orou para mim. Quando eu fui outra vez na loja para comprar sapato. Algo que eu estava aí desmoronou à minha frente. Eu dei conta daquele momento. Que aquele espírito foi quebrado que eu não podia mandar na loja para comprar sapato, amados. Eu tinha um frico de sapatos. E a pessoa, quando começamos a pensar assim. Não é só começar a querer você ver o outro lá fora transformado. Começa de ti mesmo. Quando você começa a se transformar lá fora, você vai transformar várias pessoas. E não vai ser para o fingimento, amados. Eu não quero vos mostrar aqui uma... Tudo, tudo muito belto. Tudo muito lindo. Porque as pessoas se iludem com aquilo que você mostra lá fora. Mas o real lá dentro não é bem isso, amados. Você tem que lutar. Você vai chorar. Você vai ser humilhada. Mas você tem um foco. Independentemente de você ser africano. Você tem princípios. Já? Aí você tem alguma salada curralada. Você vai ter que dizer que não. Ok, vamos para baixo, para dentro. Ok, está bem. Mas aqui não toma essa decisão. Então, o presidente africano é igual ao presidente branco. Só que ele escolhe ser assim. E o branco também escolhe ser assim. E por causa de estruturas dos nossos lares que somos assim, amados. Essas coisas não vos falo para vocês se sentirem mal. É para vocês fazerem uma reflexão. Quando eu vos disse da casa de chapa, você vive na casa de chapa, você pode pensar, poxa, alguém que está debaixo de uma ponte, eu estou numa caixa de chapa, já evita uma chuva. Não estou numa chuva. É possível o preto sim mudar de vida, sim. Toda a África, sim. E amados, eu vos digo assim, eu creio. Creio que Deus não faz excepção de pessoas. Eu não creio só que Deus abençoe as suas brancas e nós pretos, não. Mas nós temos que pensar de nós mesmos. Né? Temos que pensar de nós mesmos. E é entrenar os nossos filhos, a nossa geração, para não serem gerações bastardas. E também deixar eles serem o que eles são. Não é só você trazer a tua ideologia e não deixar que eles serem. E que eles querem ser uma coisa. E se por acaso o que eles querem ser, feram os teus princípios divinos. Não, deixa o filho, filha, vai viver sozinho ali, depois vai ver os teus erros. E ali vai se reencontrar um dia com esse Deus que eu sirvo. Eu, pelo menos, penso assim. E quando eu digo isso, eu vejo que Deus é mesmo real, amados. Porque Ele pôde muito bem te transformar, sendo tudo mato como toda cidade. Amados, eu vivi no mato, vivi na cidade. Passei coisas horríveis da minha vida. E eu não posso esconder isso, eu tenho que vos falar. Porque eu fiz falando, começava a trazer esperança. Que você um dia pode sair dessa de onde você está. Que você um dia pode ser alguém, independentemente de onde você veio. Que você pode ser um transtornador de um continente africano com Deus. É possível, sim. Mas você tem que ter decisão. Tipo uma mulher, ou digo assim, nos casos não são as mulheres. Você vê uma mulher vestida. E ela começa a se mentir. Uau, eu sou bem gostosa. Eu ouço essas conversas de outras mulheres. Mas eu ouço as vezes quando vejo assim os vídeos. Eu sou gostosa, sou esbelta. Mas, amado, cai na tua real. Quando você tira a roupa, as chuchas estão de pé? Não, estão caídas. Há pessoas que têm pé rígidas. Normalmente nos africanos temos a pé rígida. O rabo está igual? Não. A menina está igual? Não. A barriga está igual? Não. Há pessoas que a barriga, como estão vestidas, é como estão nuas. Isso é verdade. Mas quando você começa, não se adraba. Você diz, puxas. O fulano me viu assim vestida, toda vistosa. E quando me vê nua, como alguém me contou. E quando viu a moça assim de cueca, ela fugiu a moça. A moça, enquanto foi pinar na água, na praia, ela, ui. Se apareceu. Porque não era aquilo que estava vestido na calça. Porque é porque você está a se adrabar você sozinha. Mas quando você reconhece, puxa, já não sou aquilo que eu mostro ser. Quando estou vestida em nua, sou outra. Não, você vai ter uma limitação. Não é a limitação de te enfiorizar. Mas de te valorizar. Se aceitar, passou assim, pronto. Preciso fazer uns treinozinhos. Sabe, essas coisas, não é preciso você ter na escola com aulas. Não é preciso você ir na escola de ética. É necessário, sim. Mas quando não é necessário, você tem a mente de Deus. Você tem o potencial. Amado, se alguém que tem um potencial terrível aqui nesse planeta Terra, é o ser humano. É o ser humano, mano. É o ser humano. O ser humano tem um potencial. Que nós vimos esse potencial, usamos para ser malignos. Para prejudicar os outros. Por exemplo, eu digo, você se sente satisfeito para ter esse todo que mata a casa tão grande atrás. Mas para quê? Porque tu tens o baixo estima. Ou você quer atrair os homens. Por exemplo, eu me sinto incomodada com a minha parte de trás. Eu me sinto incomodada. Tanto que eu tenho que usar sempre com... Se eu tenho que sair, tenho que pôr sempre um casaco atrás. Mas é de família. Não posso fazer nada, amado. Mas para quê que você quer fazer isso? Porque você já viu que o teu corpo é negócio. Não. Não é negócio. Você pode fazer outro tipo de negócio. As pessoas ignoram. O branco não ficou rico a vender sua água mineral? E por que que nós não podemos fazer? Abrindo uma loja, não sei como é que se diz em português, de águas frescas. Você vai prosperar. Mas por que que nós não prosperamos? Porque não metemos Deus em primeiro lugar. E esses brancos, vocês viram prosperar. Se você vê os seus antecedentes, tem avós que oraram. E eles foram a quarta geração. A bênção vai até a mil gerações. É isso que nós dissemos. Então, trouxemos subcargas sempre nos governos. Trouxemos subcargas sempre nos outros. Nós ficamos sempre como lesados. Mas coitadinho. Isso é uma coisa que eu tenho horror de me fazer de coitada. De vítima. Ui, eu sou a vítima. Não, você não é vítima. Satanás é a vítima. Você não é vítima. Você pode muito bem fazer as coisas tal como os brancos fazem. Amado, no dia que nós fizemos isso, não vamos mudar. Vamos mudar a África. Vamos mudar. A África vai ser transtornada. E valorizar os dons que os outros têm. Não pensa só que você é super. Porque tem pessoas com talentos maravilhosos. Eu aprendi a fazer bolos. Ressões. Outras pessoas sabiam fazer. Eu não sabia fazer. Eu via. E essa pessoa não queria me dar senha. Mas ela gostava de mim e me deu a senha. Digo, uau. Sabe? E assim as pessoas vão crescendo, amado. As pessoas vão evoluindo, amado. E também não só saber criticar, mas também ver o lado bom que as pessoas fazem. Não só saber criticar, mas ver o lado bom que você pode ajudar outras pessoas. Então, amado, às vezes a mensagem sai meia torta, mas espero que entendam. E o motifone está grampeado. Cada vez que liga, o microfone que está ligado, eles ficam a ouvir. Eu não sei se são loucos. Está grampeado. Dizem-se grampeado. Por quê? Não adonou. Por isso que às vezes a pessoa faz vídeo. A pessoa só não faz vídeo. Às vezes a pessoa faz vídeo. Mais uma coisa, amado. Nossa África. Deus também ama a África. Não é por quando Judas esqueceu as botas. Não. Judas não esqueceu as botas. Judas esqueceu as botas no campo do ônibus. Ele foi trair. Xexu. Xalão. Xenhar. Xenhar. Obrigado.